É impressionante como esses games da franquia Ghost Recon, eles se envolvem muito em polêmica, né? Bora ver. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre as principais polêmicas envolvendo Ghost Recon Wildlands, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre as polêmicas em Ghost Recon Breakpoint, vocês gostaram bastante, pediram por um novo vídeo naquele mesmo estilo, porém agora com Ghost Recon Wildlands. Então, vamos lá. Mas antes, vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, muito importante isso, ok? Dá uma olhada também nos links da Amazon, que eu deixei aqui no comentário fixado, ok? Tem Ghost Recon Wildlands, tem Breakpoint, tem muita coisa aqui, dá uma olhada porque tem coisa em promoção também, uns produtos bem maneiros. Dá uma olhada lá, por acaso se interessar em algo, compra, porque você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, Ghost Recon Wildlands, assim como Ghost Recon Breakpoint, ele foi um título bem polêmico na franquia Ghost Recon. Então, vamos começar aqui a nossa lista já com a primeira treta, né? Que foi exatamente a treta com o governo boliviano. Pois é, acho que todos nós sabemos aqui que a história de Ghost Recon Wildlands, ela se trata de uma obra de ficção, né? Aliás, o próprio jogo deixa muito claro isso logo no início, passando uma mensagem explicando isso, né? Mas o ministro do interior da Bolívia, o Carlos Romero, ele não quis nem saber, né? Ele partiu pra cima da Ubisoft, entrou com uma queixa formal junto ao embaixador da França. Pra quem não sabe ou não lembra, a Ubisoft é francesa. Então, o cara tava tentando usar o governo francês pra impedir que o jogo fosse lançado, né? O mais engraçado de tudo é que na época ele alegava que temia pela imagem do país, sabe? Já que segundo ele, a imagem da Bolívia seria arranhada internacionalmente, né? Já que o jogo insinua que a Bolívia teria se tornado um narco-estado, né? E aí, como eu disse, ele tava tentando a todo custo impedir o lançamento de Ghost Recon Wildlands. Uma verdadeira palhaçada, né? Seria quase como se o governo brasileiro tentasse impedir o lançamento do Tropa de Elite porque ele retrata ali questões relacionadas à corrupção dentro da polícia. Faz sentido nenhum isso. Só que aí, resultado. Ele não apenas não conseguiu impedir o lançamento do jogo, como ele ainda alavancou o marketing do Ghost Recon Wildlands porque muito mais pessoas passaram a conhecer o jogo, né? E principalmente ficaram curiosos pra poder jogar. Ele se deu muito mal, né? Isso aí, velho. Ghost Recon Wildlands, ele ficou conhecido como o primeiro título da franquia a trazer um modo de morte permanente. E aqui a gente já tem a nossa segunda grande polêmica, né? Que é exatamente o modo Ghost. Porque o modo Ghost, ele foi anunciado, parecia a oitava maravilha do mundo pra todo mundo, só que quando ele chegou, aí a polêmica veio junto. Não demorou pra que ele virasse uma grande polêmica também por causa de perda de saves, principalmente, né? No modo Ghost, pra quem não sabe, é um modo de morte permanente. Quando você morre, o seu save é apagado. Já era, não tem como desfazer, não tem como voltar, recuperar o save. Tem até uma gambiarra que fazem aí, que é uma coisa totalmente sem noção, mas, enfim, não vale nem a pena comentar isso aqui. E aí eu lembro que os caras, eles ficavam muito revoltados, iam lá na Ubisoft reclamar. Eu mesmo recebia muitos comentários aqui nos vídeos, com o pessoal reclamando. Pô, porque esse modo eu já tava lá, quase terminando o jogo, tava passando de tal província, e morri, meu save sumiu e tal. E aí eu tinha sempre que explicar, não, esse modo ele é assim mesmo. Você morrer, você perde tudo e tal. Nossa, mas realmente gerou muita polêmica. O pessoal tinha que refazer a campanha, quando morria, no caso, né? E ficava todo mundo putaço, velho. Uma outra grande polêmica que surgiu foi quando nós descobrimos que o evento do Predador seria removido. O evento do Predador, como vocês podem lembrar aí, que é um pouco mais antigo, em Ghost Recon Wildlands, lembra que o evento do Predador era um dos principais conteúdos do jogo, né? A gente teve depois operações especiais, enfim, teve crossover com Rainbow Six, com Splinter Cell, com Ghost Recon Future Soldier, mas eu acho que o evento mais icônico dentro de Ghost Recon Wildlands era o Predador. Não tem jeito, repercutiu bastante. Quando foi anunciado, gerou muita discussão, assim, todo mundo comentou e tal. Sem falar que ficou um evento super maneiro, né, velho? Eu fiz ele logo quando ele foi lançado, e depois fiz quando anunciaram, né, que ele seria removido. Fiz, inclusive, no modo Ghost, tenso demais, porque o desafio realmente era insano. Vou, inclusive, deixar aqui, no final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, matando o Predador, no modo Ghost, no extremo, carga dramática e tudo, vale a pena, porque ficou um vídeo sensacional. Antes mesmo do lançamento do jogo, a Ubisoft já tinha confirmado que a gente teria DLCs pagas e DLCs gratuitas. E, segundo ela, essas DLCs pagas, elas seriam bem robustas, com várias horas de gameplay, com enredo legal, com história ligada ao game e tudo mais. Aí Ghost Recon Wildlands, ele foi lançado, e logo na sequência, veio a primeira DLC paga, que foi a polêmica Narco Road. Eu não sei quem foi o gênio, o grande gênio ali, entre os desenvolvedores, que bolou a ideia de trazer uma DLC de corrida para dentro do Ghost Recon. Isso não faz sentido nenhum. Narco Road é como se fosse um GTA dentro do Ghost Recon. Quem foi que teve essa ideia maravilhosa? Até hoje eu me pergunto isso. E o pior de tudo, é que não só teve alguém que pensou em desenvolver isso, como teve alguém que aprovou isso. Então, é aquele típico caso onde todo mundo está errado, sabe? Só podia dar em polêmica isso, claro. O hate foi instantâneo. Até as facas nesse game geraram polêmica. Para quem chegou recentemente, é Ghost Recon Wildlands, pode não saber, mas o game foi lançado sem facas. Olha só, um jogo de tiro tático sem facas. As facas só foram introduzidas na DLC Fallen Ghosts, que saiu bem depois do lançamento do jogo, e era uma DLC paga. Então, assim, quem não quisesse pagar pela DLC, não teria acesso às facas, porque as facas, elas só estavam na DLC. Só que o negócio ficou ainda pior, porque foi uma polêmica que foi crescendo nesse caso, né? Porque eles passaram quase um ano dando justificativa do porquê o jogo não ter facas, né? Abates com facas e tudo mais. Uma coisa super comum em jogos desse tipo. 20 anos de curso, pô! E aí, após um ano de jogo, chegou a Karambit, a primeira faca do jogo, que foi a Karambit do Sunfisher, porém, ela só estava disponível para quem comprasse o ano 2 do jogo. Olha aí, que maravilha! E aí, mais uma vez, foi mais hate, mais polêmica e tudo mais. E aí, depois de bastante tempo, mais de um ano e meio de jogo, foi que foram chegando aí as operações especiais, e aí as facas foram, aos poucos, né? Sendo introduzidas no jogo. Chegou a faca da caveira, chegou a faca do Walker, todas elas de forma gratuita para poder você usar normalmente, né? Por isso que eu estou dizendo que quem chegou agora não pegou essa polêmica, né? Mas para quem já é mais antigo no game, com certeza se estressou bastante com isso. Enfim, são essas aí as polêmicas relacionadas a Ghost Recon Wildlands. Existiram outras, né? Eu peguei aqui as principais, ou acho que eu lembrei aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês também sobre essas polêmicas. Se teve alguma que eu esqueci, deixa aqui nos comentários também e vamos conversar, beleza? Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon Wildlands. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho